Música Moris, lá é a família, é totalmente difícil. A nessa, na boa forma do Soares, na história Moris, na BDP, na verdade, para o vizinho, ele se recolhe a lixo e a bairro lá. Onde é a neta que ouçam a Rá-Hun-Ruma, onde só se há. A toda a nova história, né? E a gente preparou na pacote de informação, né? Onde é a Rá-Hun-Ruma, é a companhia motoc. Música 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 Muito obrigado. Vamos ver o que eu sou. Eu sou a mãe do Rio de Janeiro. Eu sou a mãe do Rio de Janeiro. Eu sou a mãe do Rio de Janeiro. e a raimborishwatin sananain amana tutu. 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 A família Silva explica como o avô Fernando Soares, no cartão eleitoral, Laiha Tamba. O avô Fernando, 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 Lai Tamba. Eu era um Jesus que me chamava de um homem, mas o homem era um homem. Por isso, ele era um homem que queria chegar ao seu lado. Eu não tinha nada, mas eu não tinha nada. Eu não tinha nada que fosse. Na verdade, o Fernando de Araúz explica a família Silva, a família Fernando Suárez, o que ela já falava, mas ela era uma fomenta e a última reunida à tosia, no Brasil, no Brasil. O senhor é o senhor Silva dos Santos. Desde 1996 e agosto, eu estou aqui agora, e eu estou aqui com os irmãos Matheus. Eu estou aqui com a família, e eu estou aqui com os irmãos, e eu estou aqui com os irmãos. Eu estou aqui com a família de 1996, e eu estou aqui agora. A família Silva, o avô Fernando, mais fomento um continuo a mudar para o leu-rema, o de lá serviço Habay Café. O avô Fernando Suárez, o avô Fernando Suárez, e eu estou aqui com a família Silva, e eu estou aqui com os irmãos. O avô Fernando Suárez, o avô Fernando Suárez, e o avô Fernando Suárez, o avô Fernando Suárez. O avô Fernando Suárez, o avô Fernando Suárez. O avô Fernando Suárez, o avô Fernando Suárez, e eu estou aqui com os irmãos. O avô Fernando Suárez, o avô Fernando Suárez, e eu estou aqui com os irmãos. O avô Fernando Suárez, o avô Fernando Suárez, e eu estou aqui com os irmãos. e eu estou aqui com os irmãos. O avô Fernando Suárez, o avô Fernando Suárez, o avô Fernando Suárez, e eu estou aqui com os irmãos. E eu estou aqui com os irmãos. E o avô Fernando Suárez, O que é que é o que é o que é? Eu vou dizer, vamos lá. Como eu falei a gente, eu vou dizer, eu vou dizer, vamos lá, vamos lá. Então eu vou dizer, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.